Parou, parou, parou. O que você está fazendo? Dobrando o lençol. Mas desse jeito? O lençol de elástico, não dá. Nesse negócio aqui, impossível dobrar o lençol de elástico. Vou dobrar que nem um origami para você entender a lógica do negócio. Aqui o lençol está do jeito contrário ao que a gente coloca na cama. Você vai perceber que em cada ponta vai ter uma costura que indica onde está a quina do colchão. A gente vai pegar essa costura e virar ao contrário. E levar até a outra quina, por dentro dela. Olha só que legal. A pontinha vai e encaixa dentro da outra. Costura com costura. A mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Pego essa quina, acho a costura e levo para dentro da outra. Agora a gente já pode dar aquela ajeitada básica. Agora eu só tenho duas quinas e vou fazer a mesma coisa. Eu pego essa aqui por dentro e encaixo nessa. E também dou aquela ajeitada básica. No final a gente vai ter uma espécie de L com a parte do elástico. Eu só vou jogar isso aqui para cá, isso aqui para cá. E temos um lençol de elástico dobrado. Não é que dobra mesmo?